Uma lei aprovada no Parlamento garante às pessoas com fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais os mesmos direitos previstos em lei para pessoas com deficiência. São benefícios sociais e regras específicas para acesso ao mercado de trabalho. Outra lei estadual é voltada aos nascidos com o mielo-meningocele e prevê a inserção profissional, acesso ao transporte, educação, saúde e lazer. Música